O que é a Palavra de Deus? Obstáculos que nos impedem de receber a Palavra de Deus, de sermos alimentados dessa Palavra germinada entre nós e nós crescermos. Então, aqui fala sobre a malícia, o engano, fingimentos, invejas e murmurações. Desejar e afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Então, o meio de nós crescermos é se nós abandonarmos esses pecados acariciados dentro de nós, deixando, o apóstolo diz, deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, o fingimento, invejas e todas as murmurações. Não podemos receber as bênçãos que o amor e a presença de Cristo podem nos trazer, se alimentarmos sentimentos que podem prejudicar a unidade que Cristo orou para que existisse entre os seus discípulos. Deus nos ajuda. Dê exemplos de como a amargura, a hipocrisia e a inveja não abandonadas têm impedido as pessoas de receberem a Palavra de Deus. Nós vemos aqui o exemplo de Caim. Caim, ele foi rebelde, ele não obedeceu a Palavra de Deus, levou o que ele quis levar como sacrifício e ficou com inveja do irmão, porque o irmão foi honrado por Deus, foi honrado porque fez a coisa certa do jeito certo, da maneira que Deus ordenou que fosse feita. No final, Caim levantou contra o seu irmão Abel e o matou a inveja, a inveja que ele teve do irmão, aquela inveja que ele alimentou fez com que ele cometesse esse homicídio. Sabemos também que os principais sacerdotes entregaram Jesus para ser morto, por quê? Por inveja. Inveja porque viam em Cristo pureza, viam em Cristo a verdade, viam em Cristo o caminho para a vida, mas eles não queriam perder sua posição, seus cargos, seus status entre a nação. Era duro aceitar que aquele humilde carpinteiro de Nazaré era o filho de Deus, então por isso mataram a inveja. Diz aqui o texto de Atos, Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Paulo foi um deles, Saulo foi um deles, né? Só que quando eles viram, Saulo, agora Paulo, cheio de autoridade, falando que Jesus era o filho de Deus, que eles tinham matado o filho de Deus e que deveriam aceitar o filho de Deus como seu salvador, a inveja trotou novamente. E lutaram para matar Paulo, lutaram, lutaram, lutaram muito, como nós sabemos da história. Nossas orações nem sempre parecem receber uma resposta imediata. Quando lhe apresentamos um pedido, Deus pode ver que é necessário que examinemos nosso coração e nos arrependamos do pecado. Portanto, ele nos leva a testes e provações, conduzindo-nos pela humilhação, para que possamos ver o que impede a obra do Espírito Santo em nós. Que Deus amoroso, que Pai tão mundoso que nós temos, né? Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, porque quer que nós nos salvemos. Então, muitas vezes, os nossos pedidos, vai carregado de egoísmo. E para tirar o egoísmo do nosso coração, que junto com ele vem a inveja, vem todos os frutos ruins, né? Então, ele nos conduz pela humilhação, pela aprovação, para que o Espírito Santo possa adotar em nós. Nós possamos reconhecer a nossa dependência de Deus, possamos reconhecer os nossos erros e nos convertermos, né? O ser humano invejoso fecha os olhos para as boas qualidades e ações nobres nos outros. Ele está sempre pronto para difamar e distorcer o que é excelente. As pessoas, muitas vezes, confessam e abandonam outras falhas, mas há pouco a se esperar de quem é invejoso. Já que invejar uma pessoa é admitir que ela é superior, o orgulho não permitirá qualquer concessão. Se alguém tentar convencer a pessoa invejosa do seu pecado, ela se tornará ainda mais amarga. Deus tenha misericórdia de nós. Que, se existir no nosso coração essa planta, possamos pedir a Deus, possamos clamar, juar, orar, para que essa planta seja arrancada do nosso coração. E que o amor de Deus possa brotar em nosso coração e que nossas atitudes possam revelar isso. Amém. Amém.